Olá, aqui é o Coutinho de André Rosa com mais uma dica de pronúncia e hoje eu vou falar sobre a palavra widget são as palavras que tem o DGET isso mesmo, essas palavras elas normalmente os alunos confundem não sabem como pronunciar principalmente porque aparece um GET no final que pra todo mundo é o GET mas aí aparece um D e aí ele muda totalmente a pronúncia dele mas já temos algumas palavras que a gente já está tão acostumado que a gente já memorizou que fica até fácil então por exemplo as palavras bridge bridge tá vendo que ali tem o som do T e o símbolo desse som é exatamente esse aqui T bridge 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 agora se na hora você não lembrar é só você lembrar a palavra age tá vendo que o age também tem a mesma pronúncia do DG então indiferente de ele ter o DG ou o G a maioria das vezes ele tem a pronúncia do T então nós temos a palavra bridge bridge se colocamos o T no final vira a famosa pessoa Bridget então como você pode perceber o T ele só colocou uma palavra no final que é o T então Bridget ok? e isso serve pra todas aquelas outras palavras que normalmente são mais difíceis como gadget igual aquele filme do Inspector Gadget gadget também temos uma palavra que todo mundo sempre confunde que é a palavra budget 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 como você pode ver o T é bem glotal é bem segurado é bem aqui na garganta então ele fica budget e temos também a palavra widget que pra quem trabalha na área de automação, de informação, de programação ele é o que? ele é nada mais nada menos do que o programa que é utilizado nos aplicativos eu acho que é mais ou menos isso é porque a gente sempre usa isso na parte de backstage de uma programação então é um widget e muitas vezes eu já tive alunos já da área de informação que eles têm grandes problemas com a pronúncia dessa palavra e tem então colocar o get aí no meio então não é, é widget então nós temos as palavras age que termina com G que tem a mesma pronúncia we have the words bridge que também continua com a mesma pronúncia deixa eu colocar mais uma temos a palavra judge judge todas elas não terminam em T e agora as palavras que terminam em T então nós temos gadget inspector gadget nós temos a palavra widget e nós temos a palavra budget ok? então essa daqui foi a dica de hoje então quando você vê o D e o G together continua pronunciando como T e daí só coloca o T no final então budget widget and gadget essas são as três palavras e normalmente acho que são as palavras que mais utilizamos no dia a dia tá ok? então seria isso por hoje fico aqui deixa aí seus comentários e deixa eu saber o que você achou e se você tiver alguma pergunta sobre pronúncia deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de preparar uma lição pra você falou? até a nossa próxima aula então vedem eu vou ter o maior prazer de preparação eu vou ter o maior prazer de preparação e aí eu vou ter o maior prazer de preparação